Olá gente isto é muito outro? Devem estar a perguntar-vos porque é que é de noite? Meia-noite? Bem, isso é porque... O tal segredo que eu tinha andado ali e guardado... Que eu tinha de dizer que não vos dizia o que estava a fazer... É que eu fiz um videoclipe para o Dispondency, aquela banda que eu pus a tocar a música que eu estava lá para cima da câmera. Fiz um videoclipe para eles e tivemos hoje o dia todo a filmar. Depois cheguei a casa e os meus pais quiseram ir a jantar fora, portanto, coisa e tal. Mas eu estou a esperar que eles me mandem vídeos de behind the scenes de hoje, que é para eu... Bem clear no vlog de hoje, que é para ter alguma coisa interessante do vlog e não sei só eu falar agora à noite. Não se preocupem, não se preocupem. Tudo bem, está tudo bem. Eu estou bem. Mas eu estou cheio de som, sabes, que só dormi 4 horas. Depois foi o dia todo tipo... Fui altamente, fui altamente filmar. Foi... Foi altamente. Foi bem difícil. Vou pôr aqui uma foto agora de nós quando não queramos filmar. São mais tão lindos. Eu sei que são mais tão lindos. Mas sim, foi bem fixe. Adorei filmar. E foi fixe. Firmar o melhor clipe é sempre fixe. Portanto... Portanto... Portanto, se eles me mandarem os vídeos... Na altura, vocês tenham... Ok. Se eles tiverem mandado vídeos... Vão começar agora a reproduzir os vídeos behind the scenes. Um pouco mais, vai dar a volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. 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 Bem-vindo ao Despawnancy's primeiro vídeo-clip. Say hello to the director Antonio Benderas, motherfucker. Producer, director. Whatever you want. That's the man. Right there. Everyone hangover. Ih, velho, deixa eu dar um bling nisso. Sou em poder agora, vai-me coborar. Ah, velho, velho. Mas já não tem coisa nada. Mas já ficou posto. Mas já ficou posto. Sai o bar, vai o tempo, qualquer coisa. É isso aí. A gente vai falar. Bukvi, mas pukvi. Pukvi. A minha bateria. Joe's Facebook. Jeff Strong. Jeff Strong. Jeff Trump attack. Big one. Jeff should be so good like that. É. No lado do e eu não posso sair. Deixe-me virgem? Sim, sim. Basta aqui, velho. Basta aqui. Basta aqui. Basta aqui. Você coloca posto forte. Depois de fazer o poder. É. Não sei se... Não sei que pule não... Não sei que eu tenho a付ir a cenar, mas... É que se apaguei. É isso aí. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 Produzha aí... resta luta boa Ai o Senhor Ai, o meu Filho, océm traixeาย oumbling Enfra man Boa Seu momento espelămессa Devej ! Não fui aổ, por nossa esse agora Isso é lindo, espera esses aparentados Quando teminander o uso de uma polícia Também馬an o partido o diferencial é o que vai ter? vai ter que ser duelo vai ter que ser um final tu vai ter que dar para tirar a sua mão ai que ela ser a cara dele al lado have colocado de verdade a cara dele ai Não tem o culo. Vou pegar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. É isso aí. Em close. Mas antes disso que peguem, estou bem lá. Não, não é do vídeo que ele, não fica a fim de espacar, é o ful. Não, 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 não vamos pra frente. Como é que estamos indo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para o outro lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Manda-te! Vê o pessoal sempre a melhorar! É, querida também este aqui! E eles também! Olha, está fazendo um giringo aí do baixo ali na... Olha, está fazendo um giringo aí do baixo ali na... Olha, está fazendo um giringo lá atrás! Não é super alta! Eu tenho que pôr no cerro aqui! Ah! Ah! É a primeira vez! Eu não sei... Eu não sei... Por que é que você não fica aqui, todos? É o jeito? De qualquer jeito, já fuga o gol! É que é? Não está em dinheiro? Não está em dinheiro, não está em dinheiro? Está em dinheiro, mano? Está bem! Está em dinheiro, está em dinheiro... Está em dinheiro, está em dinheiro! De qualquer jeito, está em dinheiro! Tratando, de qualquer jeito... Tua, três, quatro... F***! Você está em dinheiro? É? É. 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 Acum. Ok, vai. Vamos lá. Vamos lá. Já vou ter contigo, Karma. A gente vê se tem que ver daqui a bocadinho. Tenho que só acreditar e publicar o vlog. E vou dormir. Estou cheio de sono, meu Deus. Vocês não imaginam? A pessoa no fim do meu programa está sempre para ir. Baixa o programa do conversor. Vou... De novo. Bem pessoas, eu vou dormir com descheio de sono. Vou deixar isto. Aqui durante a noite, não tenho para jogar aqui à espera. Descheio de sono, tem que verá muito bem. Meximos, vou dormir. A câmera já está ali a chamar para mim. É duradíssima, já está a dormir. São quatro da manhã. Por causa da cena do Premiere. E... Pronto, vou dormir. Hoje foi um dia ocupado, mas foi um dia ocupado e fiz. Portanto, foi... Eu gostei. Eu gostei, mas eu digo hoje. Foi... Eu saí de lá para cansado e tive momentos em que estava mesmo cansado. Porque estava mesmo... O dia anterior foi mesmo. Mas... 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 Adorei. Pfff... É difícil. É... É difícil. É... É difícil fazer o videoquip. Obrigado a vocês, podem me convidarem para fazer o videoquip deles. E... Espero fazer um bom trabalho em edição. Vou dar uma olhada mesmo. Vou... Tris... Vou... Tornar a vossa epicidade ainda mais... Psississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississ em cruise control, já estou a falar inconscientemente portanto, até logo da manhã um pouquinho de abraços, até hoje